Ela chegou na festa e olhou pra mim Eu olhei pra ela e falei assim, vem cá novinha Fica perto de mim, tu quer beber? Vem pra minha mesa, quer tomar? Whisky ou cerveja, aqui não tem miséria, é só riqueza Tu quer beber? Vem pra minha mesa, quer tomar? Whisky ou cerveja, aqui não tem miséria, é só riqueza Universo Acessório dos Maraclêus Cachaça, chave de ouro, meu patrão, Jornal do Brás Ela chegou na festa e olhou pra mim Eu olhei pra ela e falei assim, vem cá novinha Fica perto de mim, tu quer beber? Vem pra minha mesa, quer tomar? Whisky ou cerveja, aqui não tem miséria, é só riqueza Vem pra canovinha, vem pra minha mesa, quer tomar? Vem pra minha mesa, quer tomar? Whisky ou cerveja, aqui não tem miséria, é só riqueza Vem pra canovinha, vem pra canovinha O meu bonde tá passando, novinha, presta atenção Nós vai te patrocinar, mas tem que dar o xerecão O meu bonde tá passando, novinha, presta atenção Nós vai te patrocinar, mas tem que dar o xerecão Lá no camarote eu tô bebendo a vontade Lá no camarote eu tô bebendo a vontade Traz a maquininha que hoje eu faço xerecade Traz a maquininha que hoje eu faço xerecade Traz a maquininha que hoje eu faço xerecade Ela quer se envolver, tá querendo o perigo Quer sentar pros maloca, quer sentar pros bandidos Tá louco na tarada, tá sentando chapada Representando a novinha, dando aquela quicada Eu tô louco, eu tô crazy, louco na arte baseado Vou sentando pros amigos, quicando pros aliados Vou sentando pros amigos, quicando pros aliados Vou sentando pros amigos, quicando pros aliados Gostar cachorro, gostar malvado Vou sentando pros amigos, quicando pros aliados Olha a pegada do ron e bota pra tocar no paredão, menino Respeita a pressão do piseirão O meu bonde tá passando novinha, presta atenção Nós vai te patrocinar, mas tem que dar o xerecão O meu bonde tá passando novinha, presta atenção Nós vai te patrocinar, mas tem que dar o xerecão Tá no camarote, eu tô bebendo a vontade Tá no camarote, eu tô bebendo a vontade Traz a maquininha que hoje eu faço xerecade Traz a maquininha que hoje eu faço xerecade Traz a maquininha que hoje eu faço xerecade Ela quer se envolver, tá querendo perigo Quer sentar pros maloca, quer sentar pros bandidos Tá loucona, tarada, tá sentando chapada Representa a novinha, dando aquela quicada Eu tô louco, eu tô crazy, loucona de baseado Eu tô louco, eu tô crazy, loucona de baseado Vou sentando pros amigos, quicando pros aliados Vou sentando pros amigos, quicando pros aliados Vou sentando pros amigos, quicando pros aliados Tu tá cachorro, tu tá malvado Vou se andando pros amigos, ligando pros aliados Tudo começou assim, numa festa de forró Ela estava sozinha e eu também tava só O cantor mandou um alô Eu levantei o copo e ela olhou pra mim É hoje que eu vou Beijando a boca dela, dançando esse forrózinho Sá, sá, safadinho, sá, safadinho Minhas pernas em trás dela, dançando bem comadinho Sá, sá, safadinho, sá, sá, safadinho Se dançando é desse jeito, imagina o amorzinho Sá, sá, safadinho, sá, sá, safadinho Minhas pernas em trás dela, dançando esse forrózinho Sá, sá, safadinho, sá, sá, safadinho Se dançando é desse jeito, imagina o amorzinho Tudo começou assim, numa festa de forró Ela estava sozinha e eu também tava só O cantor mandou um alô Eu levantei o copo e ela olhou pra mim É hoje que eu vou Beijando a boca dela, dançando esse forrózinho Sá, sá, safadinho, sá, safadinho Minhas pernas em trás dela, dançando bem comadinho Sá, sá, safadinho, sá, safadinho Se dançando é desse jeito, imagina o amorzinho Sá, sá, safadinho, sá, sá, safadinho Minhas pernas em trás dela, dançando esse forrózinho Sá, sá, safadinho, sá, sá, safadinho Se dançando é desse jeito, imagina o amorzinho Pode cabra as louvas Cachaça, chave de ouro Basta um prato Uma maçade de aportas do Brasil Universo acessórios, bora canso Oi, o piseiro do Rumi, matei, menino Ei, mas vai dormir na tua casa, não tem casa não, é? Ela tem namorado, mas adora o proibido Ela gosta dele, mas é amante do perigo Diz que tá com dor de cabeça pra ele passar Me manda um anisap, rapidinho eu cheiro lá Boi, 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 vai dormir na tua casa Boi, 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 eu durmo com tua namorada Boi, 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 vai dormir na tua casa Boi, 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 eu durmo com tua namorada Vai pra casa, machi, deixa o resto comigo que eu faço Vai entender meu nome, tô de cabeça e tô aí perto do mano, meu Vai, vai, vai Bora que abra as lovas, cachaça, chave de ouro Universo, acessórios, vejo um pro Ela tem namorado, mas adora um proibido Ela gosta dele, mas é amante do perigo Diz que tá com dor de cabeça, pra ele vazar Me manda um adzapir rapidinho, eu chego lá Boi, 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 vai dormir na tua casa Boi, 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 eu dormo com tua namorada Vai, boi, 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 vai dormir na tua casa Boi, 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 eu dormo com tua namorada Vai, boi, 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 vai dormir na tua casa Marca o amigo aí, marca a roda do amigo É o piseirão do rumo e mata o menino Tentei mudar, mas não consegui Se me quiser, vai ter que ser assim Me conheceu no forró e agora quer reclamar Não gosto de você, mas não tem como negar Que eu não sei ser fiel Coração vagabundo só dorme em cama de motel Raparigueira apaixonado Metade romântica, outra é safado Raparigueira apaixonada Tem bala de mulher, eu sou viciado Raparigueira apaixonado Metade romântica, outra é safado Raparigueira apaixonada Tem bala de mulher, eu sou viciado Tentei mudar, mas não consegui Se me quiser, vai ter que ser assim Me conheceu no forró e agora quer reclamar Gosto de você, mas não tem como negar Que eu não sei ser fiel Coração vagabundo só dorme em cama de motel Raparigueira apaixonado Metade romântica, outra é safado Raparigueira apaixonada Tem bala de mulher, eu sou viciado Raparigueira apaixonada Metade romântica, outra é safado Raparigueira apaixonada Tem bala de mulher, eu sou viciado Raparigueira apaixonada Metade romântica, outra é safado Raparigueira apaixonada Tem bala de mulher, eu sou viciado Sacou, Tone Guerra Se para rouba e mata Eita, raparigueira Valeu, meu amigo, Tone Guerra Se é rouba e mata, Tone Guerra Oi, prazer Eu sou o cara Que perdeu ela pra você Escuta bem o que eu vou te dizer Eu tinha ela na palma da minha mão Mas foi vacilo atrás de decepção E ela se cansou de mim Não caia na besteira de fazer o que eu fiz Cuida bem do meu amor Não fez ela chorar mais não Se hoje eu tô aqui sofrendo É porque eu fui um vacilão Cuida bem do meu amor Não fez ela chorar mais não Se hoje eu tô aqui sofrendo Se hoje eu tô aqui sofrendo É porque eu fui um vacilão Eu fui um vacilão Ser rouba e mata Bem apaixonadinho Eu tinha ela na palma da minha mão Mas foi vacilo atrás de decepção E ela se cansou de mim Não caia na besteira de fazer o que eu fiz Cuida bem do meu amor Cuida bem do meu amor Não fez ela chorar mais não Se hoje eu tô aqui sofrendo Se hoje eu tô aqui sofrendo É porque eu fui um vacilão Não fez ela chorar mais não É porque eu fui um vacilão E fazer o que? Se eu sou louco por ela Ai, 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 eu faço vergonha Por causa dela Ai, 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 não tô nem aí Eu amo ela mesmo Um homem sem chifre é um animal indefeso É rapariga, mas é minha Não abra a boca pra falar da minha bichinha Ela me trai, mas não é de coração Comigo ela faz amor com os outros É só curtição É rapariga, mas é minha Não abra a boca pra falar da minha bichinha Ela me trai, mas não é de coração Comigo ela faz amor com os outros É só curtição Vai O importante é ser feliz Deixa o povo falar Fazendo o que? Se eu sou louco por ela Ai, 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 ai Eu faço vergonha Por causa dela Ai, 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 ai Não tô nem aí Eu amo ela mesmo Um homem sem chifre é um animal indefeso É rapariga, mas é minha Não abra a boca pra falar da minha bichinha Ela me trai, mas não é de coração Comigo ela faz amor com os outros É só curtição É rapariga, mas é minha Não abra a boca pra falar da minha bichinha Ela me trai, mas não é de coração Comigo ela faz amor com os outros É só curtição Cachaça, chave e ouro Alô, Gernardo Braz Beto Zufró Padaria São Luiz Alô, Wilson Ora, Cleus Universo Acessório Vai Ei, me valoriza Chega de briga Todo dia é uma briga Na minha vida eu só quero paz E amor Então escuta aí, ó Assim Você devia confiar em mim Até porque você me perdoou Quem perdoa não precisa esquecer Mas também quando lembra não precisa sentir dor Erra, errei, mas já me arrependi Nem lembro mais do cheiro de um motel Você procura brigar todo dia E faz tanto tempo que eu sou fiel Se o mundo acabasse hoje Com certeza eu ia pro céu Me valoriza Ou desse jeito cê vai me perder Se eu fosse você Num lugar de vagabundo eu me chamava de bebê Me valoriza Ou desse jeito cê vai me perder Se eu fosse você Num lugar de vagabundo eu me chamava de bebê Se não ia mudar Me perdoou Pra quê? Se você não ia mudar Pra quê que cê me perdoou? Todo dia Todo dia É uma briga diferente Assim ninguém aguenta Eu já assumi Já eu Erra, errei, mas já me arrependi Eu nem lembro mais do cheiro de um motel Você procura brigar todo dia E faz tanto tempo que eu sou fiel Se o mundo acabasse hoje Com certeza eu ia pro céu Me valoriza Ou desse jeito cê vai me perder Se eu fosse você Num lugar de vagabundo eu me chamava de bebê Me valoriza Ou desse jeito cê vai me perder Se eu fosse você Num lugar de vagabundo eu me chamava de bebê Se não ia mudar Se não ia mudar me perdoou Pra quê? Cerrou me mata Bem apaixonado O recado tá dado Ou você me valoriza Ou eu vou embora Se é pra viver brigando Se é pra ficar brigando Eu prefiro ficar só Eu só quero paz e amor na minha vida Então Me valoriza A minha vida amorosa tá uma putaria Essa nega indecisa não sabe o que quer da vida Uma hora diz que me quer Outra hora não quer mais saber Minha mentida Eu não sei o que eu devo fazer A minha vida amorosa tá uma putaria Essa nega indecisa não sabe o que quer da vida Uma hora diz que me quer Outra hora não quer mais saber Minha mentida Eu não sei o que eu devo fazer Minha mentida Minha mentida Minha mentida A nega indecisa não sabe o que quer da vida Eu não sei o que quer da vida É verdade Amorosa tá uma porcaria Essa nega indecisa Não sabe o que quer da vida Uma hora diz que me quer Outra hora não quer mais saber Minha mentida abre Eu não sei o que eu devo fazer As nega tudo doida Composição de John Clay Léo Japa Iago Nunes Ele é malico né pai Vai, vai, vai Eu bebo todo dia Só não tem onde beber Eu bebo na bacia Eu bebo até morrer Eu vou me embriagar Nessa bodega Depois não vou pagar Nessa bodega Me sento na mesa do bar Tomo uma, duas e três e quatro E cinco e seis Eu bebo até dez Quando eu tô invocado Eu bebo até dez Quando eu tô invocado Se tem futebol Eu bebo pra torcer Eu bebo se ganhar Também bebo se perder Se meu time empata A tosse é dobrada Com a cachaça da boa Com a loura gelada Me sento na mesa do bar Tomo uma, duas e três e quatro E cinco e seis Eu bebo até dez Quando eu tô invocado Eu bebo até dez Quando eu tô invocado Vai, vai, vai Cachaça, chave de ouro Só tomo chave de ouro Eu bebo todo dia Só não tenho onde beber Eu bebo na bacia Eu bebo até morrer Eu vou me embriagar Nessa bodega Depois não vou pagar Nessa bodega Me sento na mesa do bar Tomo uma, duas e três e quatro E cinco e seis Eu bebo até dez Quando eu tô invocado Eu bebo até dez Quando eu tô invocado E se tem futebol Eu bebo pra torcer Eu bebo se ganhar Também bebo se perder Se meu time empata A tosse é dobrada Com a cachaça da boa Com a loura gelada Me sento na mesa do bar Tomo uma, duas e três e quatro E cinco e seis Eu bebo até dez Quando eu tô invocado Eu bebo até dez Quando eu tô invocado Bora, bora, bora Bora, cansa Universo Acessórios Serra ou me mata Pra tocar no paredão, menino Isso aqui é só pra recordar De dois mil e quatro Bora, bora, bora Eita, porra Não, bora, Lucas Focinha Essa você acertou Foi na muleira Cadê o gerador? Eu tô invocado É com essa danada Do lado do gerador Ela tá jogando fácil Tô sem malícia Daquele jeitão E se bater de frente Vai ser um jogão Desce deslizando Desce deslizando Pra te provocar Que eu faço tudo Te olhando Desce deslizando Subo deslizando Pra te provocar Que eu faço tudo Te olhando Serra ou me mata Pra tocar no paredão O paredão Vai Black, cê Long, cê O pressão Eu tô invocado É com essa danada Do lado do gerador Ela tá jogando fácil Tô sem malícia Daquele jeitão Desce deslizando Desce deslizando Desce deslizando Vai ser um jogão Eu tô invocado É com essa danada Do lado do gerador Ela tá jogando fácil Tô sem malícia Daquele jeitão Desce deslizando Desce deslizando Sobe deslizando E pra te provocar Que eu faço tudo Te olhando Desço deslizando Subo deslizando Pra te provocar Que eu faço tudo Te olhando Desço deslizando Subo deslizando Pra te provocar Que eu faço tudo Te olhando Desço deslizando Subo deslizando Pra te provocar Que eu faço tudo Te olhando Bora lutar As pouquinhas Respeita Sucesso Completamente Diferente dos demais Vai, vai, balança pro papai Vai, vai O balançar me diz Puxa o fogo, quer que me des Serrou e matou Pisa no olho Ela me deixou Achando que eu ia chorar Agora todo dia Com meus amigos eu tô no bar Deixei de ser casada Agora eu tô solteiro Deixei de ser santinho Agora eu tô vaqueiro Vaqueiro, solteiro Eu levanto a poeira Derrubando um boi no chão Vaqueiro, solteiro Vem novinha, vem fazer amor no caminhão Vaqueiro, solteiro Eu levanto a poeira Derrubando um boi no chão Vaqueiro, solteiro Vem novinha, vem fazer amor no caminhão Nós derrubo o boi Levanta a poeira E a novinha, nós deita Chega pro caminhão Do vaqueiro, novinha Bora, Neto, Veneza Bora, caju, heróis Ela me deixou Achando que eu ia chorar Agora todo dia Com meus amigos eu tô no ba Deixei de ser casada Agora eu tô solteiro Deixei de ser santinho Agora eu sou vaqueiro Vaqueiro, solteiro Eu levanto a poeira Derrubando um boi no chão Vaqueiro, solteiro Vem novinha, vem fazer amor no caminhão Vaqueiro, solteiro Eu levanto a poeira Derrubando um boi no chão Vaqueiro, solteiro Vem novinha, vem fazer amor no caminhão Bora, Gernaldo Braz Cachaça, chave de ouro É os vaqueiros, solteiro Na chave de ouro Volta, Braslova Pede um troco Melhor site de apostas no Brasil Único que paga na hora Bora, Wilson O Chupolqueque, Menezes Serra um mimada Vem 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 Ralou pra caralho Comprou um paredão Só pra ver as novinhas Descendo até o chão Vem cá com o paredão Darra aí no chupolqueiro E avisa aí no tú Que hoje vai ter desmantelo Barra é pra quem pode Não é pra quem quer Toco o piseirão aí Que chove mulher Controle no pescoço E no bolso E o copo na mão É o chefe É o dono do paredão Controle no pescoço E no bolso E o copo na mão É o chefe É o dono do paredão Respeita, respeita, respeita o chefe Cerrou em matela Pegado na pressão Vai a pressão Vai a pressão Aumenta o paredão Aumenta o paredão Aí ó Ralou pra caralho Comprou um paredão Só pra ver as novinhas Descendo até o chão Vem cá com o paredão Darra aí no chupolqueiro E avisa aí no grupo Que hoje vai ter desmantelo Barra é pra quem pode Não é pra quem quer Toca o piseirão aí Que chove mulher Controle no pescoço Direito no bolso E o copo na mão É o chefe É o dono do paredão Controle no pescoço Direito no bolso E o copo na mão É o chefe É o dono do paredão Controle no pescoço Direito no bolso E o copo na mão Quem é? É o chefe É o dono do paredão Controle no pescoço Direito no bolso E o copo na mão Quem é? É o chefe É o dono do paredão Tem que respeitar menino O forro no medonho Vai, vai O forro no fuxo Serra o mimar Essa daqui vai pra quem Acordou de ressaca Tá de ressaca, tá afim Tomou uma ontem, tomou Tava bom, né? Agora tá aí Mundo girando Ando de cabeça Tá de ressaca, é? Acordei de ressaca O mundo girando Um acende danada E a cabeça latejando Onde é que eu tô? O que foi que eu fiz? Boca já cerrada Foi essa que eu bebi Tô gravando esse vídeo Aqui na frente do espelho E quem for meu amigo Não me chame pra beber Nunca mais eu bebo Nunca mais eu bebo Se eu escapar dessa Eu prometo pra você Nunca mais eu bebo Nunca mais eu bebo E quem for meu amigo Não me chame pra beber Nunca mais eu bebo Nunca mais eu bebo Se eu escapar dessa Eu prometo pra você Nunca mais eu bebo Nunca mais eu bebo E quem for meu amigo Não me chame pra beber Acordei de ressaca O mundo girando Um acende danada Nunca mais eu bebo Ela me viu saindo de um carrão O mal sabe ela que é da empresa Que lá eu trabalho é de pião E quem tem cara se não vê liseira Que o meu cartão não serve nem pra ser clonado Porque já tá bloqueado, cheio de conta que eu fiz Meu CPF já tá sujo, meu Serasa Eu tô devendo a minha casa e o mercadinho do seu Luiz Se ela quiser, vai ter que me aceitar assim Não vou chamar ela pro barraco Pra gente fazer amor E se ela ficar comigo É porque ela gostou do meu diriguiriguidim 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 a novinha se apaixonou O CPF já tá sujo, meu Serasa Eu tô devendo a minha casa e o mercadinho do seu Luiz E se ela quiser, vai ter que me aceitar assim Vai, vai, vai Eu tô chamar ela pro barraco Pra gente fazer amor E se ela ficar comigo É porque ela gostou do meu diriguiriguidim Do meu diriguiriguidim Do meu diriguiriguidim Do meu diriguiriguidim a novinha se apaixonou Vai, vai, vai Mas que menina chata Solta o piseiro, vai! Não é porque a gente terminou que eu vou te bloquear Eu te bloquear Você tá maluco? Fica assistindo eu pegando todo mundo Fica assistindo eu pegando todo mundo Vou te mostrar que equilíbrio é tudo Se eu prestei com você Agora eu virei vagabundo Se eu prestei com você Agora eu virei vagabundo Ó, pode visualizar Pode até curtir Só me faz um favor Para de ligar pra mim Pode cabra as louvas Cachaça, chave de ouro Universo Acessórios Betzum Pro Eu te bloquear Você tá maluco? Fica assistindo eu pegando todo mundo Fica assistindo eu pegando todo mundo Vou te mostrar que equilíbrio é tudo Se eu prestei com você Agora eu virei vagabundo Agora eu virei vagabundo Se eu prestei com você Agora eu virei vagabundo Ó, pode visualizar Pode até curtir Só me faz um favor Para de ligar pra mim Se eu prestei com você Serra ou me mata Aumenta o palenão Atende não Atende não E a nossa, hein? Pra dar uma trevidinha Olha o homem chegou Chegou Calma, calma Calma, calma Estouremos ou não estouremos? Fala pra mim Estouremos Composição Tremidinha Faz o quadradinho Me marca Pra tocar no paredão Tremidinha Te amado Te amado Ter me entregado Te amei Mas você Não levou a sério Não, não Não sou um super herói Tenho sentimentos E nem homem de ferro Que nunca chorou Por amor Por amor Não, não Não beija em mim Nenhum super homem A prova de tudo Se é assim Você é pra mim A criptonita Eu toco e fico fraco Diz Que acabou o amor O que vou fazer? Diz Diz Que é natural Amores vão e vêm Diz Que acabou o amor O que vou fazer? Diz Diz Que é natural Amores vão e vêm Pode cabra as louvas Cachaça, chave de ouro Amor Gernal do Brás Hoje estou O resultado Do seu desprezo Do seu descaso Isso faz me sentir Como um beija-flor Procurso Procurando flores Será Que errei Em ter te amado Ter me entregado Te amei Mas você Não levou a sério Não, não Não sou um super-herói Nem os sentimentos E nem homem de ferro Que o quê? Que nunca chorou Por amor Não, não Não beija em mim Nenhum super-homem Tem a prova de tudo Se é assim Você é pra mim A triptonita Eu toco e fico fraco Diz Que acabou o amor O que vou fazer? Diz Diz Que é natural Amores vão e vêm Diz Que acabou o amor O que vou fazer? Diz Diz Que é natural Amores vão e vêm Abraça todos os homenzeiros do Brasil É do Maranhão É do Piauí Serrão me mata Super-herói Mente pra mim É do que eu gosto Serrão me mata Dá pra ver que já não sente mais nada E que meu toque ente já não tem mais graça Eu sei que dizem que a verdade liberta Mas se é verdade que já não me ama Mas se é verdade que já não me ama Então por que tá presa na mentira? Será que dá pra fazer? Respiração boca a boca nesse amor E trazendo a vida E trazendo a vida E trazendo a vida Será que dá pra esquecer? Honestidade nessa hora Eu peço que tu me das Eu peço que Por favor mente pra mim Que ainda sou homem dos teus sonhos Por favor mente pra mim Que nunca vai me abandonar Por favor mente pra mim Que ainda vivo dentro do teu peito Por favor mente pra mim Que quando diz que não me ama Estás a brincar Mente pra mim Será que dá pra fazer? Respiração boca a boca nesse amor E trazendo a vida E trazendo a vida Será que dá pra esquecer? Honestidade nessa hora Eu peço que tu me das Eu peço que Por favor mente pra mim Que ainda sou homem dos teus sonhos Por favor mente pra mim Que nunca vai me abandonar Por favor mente pra mim Que ainda vivo dentro do teu peito Por favor mente pra mim Que quando diz que não me ama Estás a brincar E por favor mente pra mim Que ainda sou homem dos teus sonhos Por favor mente pra mim Que nunca vai me abandonar Por favor mente pra mim Que ainda vivo dentro do teu peito Por favor mente pra mim Que quando diz que não me ama Estás a brincar O universo acessório O universo acessório é o melhor do Brasil Bora, Cleuson! Betzum Pro! O único que paga na hora Olha o meu patrão Leto Veneza! Bora, Caju Brás! O universo acessório é o melhor do seu sonho O universo acessório é o melhor do seu sonho O universo acessório é o melhor do seu sonho O universo acessório é o melhor do seu sonho O universo acessório é o melhor do seu sonho O universo acessório é o melhor do seu sonho O universo acessório é o melhor do seu sonho O universo acessório é o melhor do seu sonho O universo acessório é o melhor do seu sonho Só queria viver a vida Muitas vezes causei feridas Com medo de me apaixonar Meu coração ficou, ficou Foram tantas despedidas Aventuras mal vividas E com medo de me apaixonar Meu coração ficou, ficou Mas foi no teu olhar Que eu sosseguei Juro eu encontrei Um caminho pra seguir Foi só te olhar Que o meu mundo parou E minha vida mudou Da noite pro dia Um abraço a toda turma Alô de Belém, galera do Pará Grande beijo do Romy Mata Ô, saudade Um abraço a galera da banda R15 Falou meu amigo DJ David Sucesso Matias Damásio Eu não preciso ser vidente Pra saber o que te faz chorar E nem preciso ser inteligente Até você me amar Vai me usando Que eu deixo Que eu deixo Me usar Vai me usando Minha boca Meu corpo Que eu espero Deitado Até você me amar Vai Vai me usando Que eu deixo Que eu deixo Que eu deixo Que eu deixo Me usar Vai me usando Minha boca Minha boca Meu corpo Que eu espero Deitado Até você Me amar Beto Betzum Pro Melhor site de apostas Do Brasil É o único que paga na hora Mais que um site Uma plataforma Não brinque com sua sorte Bora Wilson Essa é a cara do galeguim das encomendas Alô galeguim Galeguim Serra homem mata Solta o piseiro Pra tocar no paredão Vai Bora juju Essa é boa demais De avião particular Eu vou pra Jureirê Levar a mulherada Pra gente beber Tomar champanhe Whisky Dezoito anos Todo mundo louco Bebendo e se apaixonando De avião particular Eu vou pra Jureirê Levar a mulherada Pra gente beber Tomar champanhe Whisky Dezoito anos Todo mundo louco Bebendo e se apaixonando E quando eu posto uma foto No meu Instagram A mulherada fica louca Pede meu whatsapp E vira minha fã É top, é top, é top, é top É top, é top, é top E no Instagram Só aumenta o meu ibope É top, é top, é top, é top É top, é top, é top Bonito e dinheirado Eu sou um cara de sorte É top, é top, é top É top, é top, é top E no Instagram Só aumenta o meu ibope É top, é top, é top É top, é top, é top Bonito e dinheirado Eu sou um cara de sorte Vai! Aumenta o paredão e vem Serra, homem, mata De avião particular eu vou pra Jurerê Levar a mulherada pra gente beber Tomar champanhe, com risco em 18 anos Todo mundo louco, bebendo e se apaixonando De avião particular eu vou pra Jurerê Levar a mulherada pra gente beber Tomar champanhe, com risco em 18 anos Todo mundo louco, bebendo e se apaixonando E quando eu posto uma foto no meu Instagram A mulherada fica louca, pede meu WhatsApp E vira minha fã É top, é top, é top, é top É top, é top, é top E no Instagram só aumenta o meu ibope É top, é top, é top, é top Bonito e dinheirado eu sou um cara de sorte É top, é top, é top E no Instagram só aumenta o meu ibope É top, é top, é top, é top Bonito e dinheirado eu sou um cara de sorte Olha o piseiro pra tocar no paredão Você é homem, mata Bora Neto, vem mesa Ô Neto, deixa eu dar a voltinha no teu avião, macho Você é homem, mata Ó o golpe, ó o golpe, ó o golpe O golpe tá aí, viu? Tu cai se tu quiser Malta de aviso não é Tá sim Muito cuidado, mulher Muito cuidado, mulher O golpe tá aí, cai quem quer O golpe tá aí, cai quem quer Não adianta me enganar, fingir que tá apaixonada Não adianta me enganar, fingir que tá apaixonada Ô Neto, louco, que aumentou macha Ô Neto, louco, que aumentou macha Falou que ia dormir, mas tava era na balada Falou que ia dormir, mas tava na balada Ô Neto, louco, que aumentou macha Ô Neto, louco, que aumentou macha Ô Neto, louco, que aumentou macha E muito cuidado, mulher, muito cuidado Mulher, o golpe tá aí, cai quem quer O golpe tá aí, cai quem quer Universo Acessórios, Cachaça, Chave de Ouro, Alô, Gernal do Brás Já sabe, né, se for apostar, é Betz 1 Pro, não cai em golpe Com muito cuidado, mulher, com muito cuidado Mulher, o golpe tá aí, cai quem quer O golpe tá aí, cai quem quer Não adianta me enganar, fingir que tá apaixonada Não adianta me enganar, fingir que tá apaixonada Ô Métio Louco, que aumentou marcha Ô Métio Louco, que aumentou marcha Falou que ia dormir, mas tava, era na balada Falou que ia dormir, mas tava na balada Ô Métio Louco, que aumentou marcha O Beto Louco, que aumenta o marcha O Beto Louco, que aumenta o marcha E muito cuidado, mulher Muito cuidado, mulher O golpe tá aí, cai quem quer O golpe tá aí, cai quem quer Aí DJ Guga É o Pipoca atrás do outro Respeta o DJ Guga e babaca Eu comprei um Celtinha, joguei quatro rodões Tirei o banco traseiro pra montar um paredão Eu comprei um Celtinha, joguei quatro rodões Tirei o banco traseiro pra montar um paredão E agora onde eu passo é uma loucura As novinhas tudo balançando a bunda E agora onde eu passo é uma loucura As novinhas tudo balançando a bunda No Celtinha, no Celtinha, no Celtinha As novinhas tudo doida pra sentar No Celtinha, no Celtinha, no Celtinha As novinhas quer entrar No Celtinha, no Celtinha As novinhas tudo doida pra sentar Senta! Serra o mimarca! Segura! Olha o Celtinha, hein, gente! Eu comprei um Celtinha, joguei quatro rodões Tirei o banco traseiro pra montar um paredão Eu comprei um Celtinha, joguei quatro rodões Tirei o banco traseiro pra montar um paredão E agora onde eu passo é uma loucura As novinhas tudo balançando a bunda E agora onde eu passo é uma loucura As novinhas tudo balançando a bunda No Celtinha, no Celtinha, no Celtinha As novinhas quer entrar No Celtinha, no Celtinha As novinhas tudo doida pra sentar É no Celtinha, no Celtinha As novinhas quer entrar No Celtinha, no Celtinha No Celtinha, no Celtinha Tudo doida pra sentar Senta, 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 senta Serroma e mata Olha um piseiro apaixonado Serroma e mata Se eu tiver você, amor e fé Eu não quero mais nada Meu cinema Tô aqui Na sua frente meio bagunçado Cheguei com o volume do som topado Lembrei do rolê domingo passado Aí cê lembra bem Nada é impossível Tudo é invisível pra quem só olha pra si E não é bem assim É coisa de outro nível Eu me acho incrível quando cê olha pra mim Eu gosto assim, dá pra nascer um maluqueiro Disposto a soltar o dedo só por causa dela Aí eu penso o tempo inteiro E até bate o desespero que sou eu sem ela Eu danço com a nossa fumaça Me abraçando o convencível Segura minha mão Até o randá tirou uma foto Se nós estivesse de moto não pegava não E hoje nós bota pra fuder E vê o sol nascer Faça o que cê quiser Nós inventou do rolê O jeito de viver só com amor e fé E hoje nós bota pra fuder E vê o sol nascer Faça o que cê quiser Nós inventou do rolê O jeito de viver só com amor e fé Tô aqui Na sua frente meio bagunçado Cheguei com o volume do paredão topado E lembrei do rolê domingo passado Aí cê lembra bem que nada é impossível Tudo é invisível pra quem só olha pra si E não é bem assim É coisa de outro nível Eu me acho incrível quando cê olha pra mim Eu gosto assim, dá pra nascer um maluqueiro Disposto a soltar o dedo só por causa dela Aí eu penso o tempo inteiro E até bate o desespero que sou eu sem ela Eu danço com a nossa fumaça Me abraçando o convencível Segura minha mão Até o radar tirou uma foto Se nós estivesse de moto não pegava não E hoje nós bota pra fuder E vê o sol nascer Faça o que cê quiser O nós inventou do rolê O jeito de viver só com amor e fé E hoje nós bota pra fuder E vê o sol nascer Faça o que cê quiser Com nós inventou do rolê O jeito de viver só com amor e fé Vai, vai, vai Um abraço a todos os homenzenos do Brasil Serra o mimado no piseiro Vai, vai, vai Final de semana já começa a imaginar Sair com a galera, paquera vai rolar Beijar um gatinho, tomar chopp gelado Não está coladinho, pancadão bem animado Final de semana já começa a imaginar Sair com a galera, paquera vai rolar Beijar um gatinho, tomar chopp gelado Não está coladinho, pancadão bem animado Final de semana já começa a imaginar Sair com a galera, paquera vai rolar Beijar um gatinho, tomar chopp gelado Não está coladinho, pancadão bem animado O pessoal se ligou, não tem mole não Quer curtir um pancadão, se liga na sensação Aumenta o som aí, deixa o pancadão rolar Rosa linda, chegou pra galera agitar Aumenta o som aí, deixa o pancadão rolar Rosa linda, chegou pra galera agitar Oh 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 oh, vem a dança com a rosa linda Que esse pancadão é show Oh oh oh, vem a dança com a rosa linda Que esse pancadão é show O pessoal se ligou, não tem mole não Quer curtir um pancadão, se liga na sensação Aumenta o som aí, deixa o pancadão rolar Rosa linda, chegou pra galera agitar Aumenta o som aí, deixa o pancadão rolar Rosa linda, chegou pra galera agitar Oh oh oh, vem a dança com a rosa linda Que esse pancadão é show Oh oh oh, vem a dança com a rosa linda Que esse pancadão é show Oh oh oh, vem a dança com a rosa linda Que esse pancadão é show Oh oh oh, vem a dança com a rosa linda Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto